O jogo do banho, ou Daruma-san, é um jogo paranormal que se originou no Japão. O jogo envolve a invocação de um fantasma grotesco, que irá segui-lo todos os dias. O objetivo do jogo é fugir do fantasma e impedi-lo de pegar você. Mas atenção, eu aconselho a não jogar o jogo do banho. Dizem que jogar Daruma-san pode resultar em coisas muito ruins. As instruções do jogo são o seguinte. Antes de ir para a cama à noite, tire a roupa e vá para o banheiro. Ligue o chuveiro e desligue as luzes. Entre embaixo do chuveiro, de frente para a pia do banheiro. Lave o cabelo enquanto repete as palavras, Daruma-san, levante, Daruma-san, levante. Enquanto você lava o cabelo, em sua mente você deve ver a imagem de uma mulher japonesa, de pé em algum banheiro. Ela escorrega para a frente e bate a cabeça contra a torneira enferrujada. A torneira fura seu olho e a mata. Continue repetindo as palavras, Daruma-san, levante, Daruma-san, levante. Até terminar de lavar o cabelo, seus olhos devem permanecer fechados. Você irá ouvir ou sentir um leve movimento no banheiro atrás de você. Mantenha os olhos fechados, não espie. Você acabou de convocar um fantasma. A figura fantasmagórica de uma mulher vai se levantar para fora da poça de água atrás de você. Você vai sentir a presença dela olhando para você, com a cabeça atrás de seu ombro direito. O cabelo dela é preto e emaranhado. Suas roupas estão esfarrapadas e apodrecidas. Ela tem apenas um olho. Seu olho esquerdo está aberto. Seu olho direito está faltando. Quando você sentir a presença do fantasma, diga em voz alta por que você caiu no banho. Mantenha seus olhos bem fechados. Desligue o chuveiro e saia do banho. Tenha cuidado para não tropeçar e cair. Imediatamente, deixe o banheiro e feche a porta atrás de você. Agora é seguro para abrir os seus olhos. Não se enxugue, nem se vista. Apenas vá dormir. Na manhã seguinte, quando você acordar, é que o jogo vai começar. O fantasma da mulher de um olho só vai seguir você. Sempre que você se virar para olhar, ela desaparecerá. Durante todo o dia, quando você olhar por cima do ombro direito, você poderá ocasionalmente ver um vislumbre dela. Ela vai ficar cada vez mais perto conforme o dia passa. Não deixe ela te pegar. Se você olhar por cima do ombro e ver que ela está muito perto, você deve gritar, Tomaré, que significa pare. Em seguida, fuja o mais rápido possível. Isso permitirá que você se distancie da mulher de um olho só. Para terminar o jogo, você deve ver o vislumbre da mulher fantasmagórica gritar, que tá, que significa eu te liberto. Em seguida, mantenha sua mão na frente de você e balance para baixo em um movimento de corte, como um golpe de karatê. Você deve terminar o jogo antes da meia-noite. Caso contrário, a mulher de um olho só vai aparecer em seus sonhos e segui-lo eternamente. Existem algumas regras para este jogo. Não abra seus olhos quando o fantasma aparecer na invocação. Não permita que o fantasma tropece quando você sair do banho. Não volte ao banheiro depois de sair. Não se enxugue quando sair do banho. Não permita que a mulher de um olho só alcance você. E um último conselho. Não joga este jogo. É muito perigoso. Convocar fantasmas pode resultar em possessão demoníaca. Ou até mesmo morte. Você também pode tropeçar e cair no banheiro. E se ferir gravemente. Ou até mesmo se matar. Se você não conseguir terminar o jogo corretamente. O fantasma poderá continuar a te seguir pelo resto da vida. Não joga este jogo. E então meus caros amigos. Espero que vocês tenham gostado da nossa história de hoje. Se vocês gostaram deixe seu gostei. Se inscreva no canal se já não for inscrito. E até a próxima meus caros.